Fala gurizada, Filipos aqui retomando a nossa aventura medieval com Medieval Dynast, minha gente. As aventuras de Filipos Armínios agora na Idade Média. Bom pessoal, queria agradecer muito a audiência de todos, a participação também, várias dicas. O pessoal acompanhando é muito bacana, gratificante. E é isso aí que nos motiva a continuar trazendo vídeos, gravando aqui as nossas gameplays, as nossas campanhas. Só recém acordei, como sempre, com fome. Vou conversar aqui com a Izebora para ver se ela me dá um mingauzinho. Opa, me deu um caldo. Excelente. 30 de alimento, hein? Muito bom. Andei caçando, pessoal, no dia que passou. E caçar com flecha de pedra é um sacrifício. O dano dela é muito pequeno, os animais saem correndo. A gente custa muito para alcançar. Então eu acho que eu vou investir em usar o meu cobre para fazer flecha de cobre. Para mim, porque a flecha de ferro, a flecha de pedra não está rendendo. Bom, minerei bastante também e acabamos desbloqueando. Então a casa, chegamos aos 1.500 pontos. Isso foi minerando, tá, pessoal? E agora o que a gente vai poder fazer? Colocar uma casa ali grande para nós, né? Já vamos colocar a nossa casa. Deixa eu até olhar quanto é que é. São 10 toras. Vamos pegar isso aí? Eu também estou trabalhando os tecidos, né, pessoal? Estou fazendo botinha para a gente lucrar. Porque eu quero ver se eu uso o nosso minério para outras coisas. Aqui, ó, eu consegui fazer 49 barras de cobre. Não fiz faquinha ainda, tá? Estou fazendo aqui os sapatos de pelo. E acho que eu vou também fazer alguma coisa com o nosso... Olha, escolher o centeio, ó, legal. Vou fazer alguma coisa aí com o linho, né? Para a gente... De repente fazer umas camisas, alguma coisa para vender. Bom, vamos lá. Ah, deixa eu pegar aqui as 10 toras, né? Para a gente fazer a nossa casa. Fazer de pedra, tá, pessoal? Pegar 10. Quer saber? Não vou pegar. Não vou pegar tora daqui, não. Deixa aí. O pessoal está trabalhando. Eu aproveito e pego madeira. Porque pegando madeira eu já upo. Né? A gente já dá uma upadinha. Que é sempre bom. Machadinho de ferro encontrei em acampamento de bandido. Vou pegar as árvores lá de cima. Vou colocar o projeto da nossa casa aqui, ó. Já mostro para vocês, beleza? Vai ficar bem aqui. Vamos derrubar umas árvores e colocar o projeto. Pessoal, está aí a nossa casa, ó. Só que eu não consegui terminar ela nessa estação. A gente vai ter que dormir. Dormir. E continuar a obra no próximo dia. Eu quero passar a estação com vocês. Para ver se vai ter algum tipo de evento, né? Para a gente fazer junto. Vou dormir aqui do lado da Izebora. Não teve evento. Tudo bem. Fantástico. Vamos dar uma olhadinha nos nossos campos. Olha aí. O nosso pomar. Ué, já tem fruta? Nossa, já tem fruta, pessoal. Nossa, já tem fruta. Eles estão pequenas as árvores nessa atualização. Já temos maçã e pera, minha gente. Vou deixar para o pessoal colher. Olha aí. Já temos cenoura. E já temos repolho. Repolho, cenoura. Muito bom. Muito bom. Estamos aí com um campo cheio de aveia. Aqui. Provavelmente não era estação, né? Mas já está arado aí, fertilizado. Muito bom. Só plantar. E aqui, linho. Mais linho para nós. Muito bom. Agricultura aqui, pessoal. Está demais, hein? Está demais. Muito bom. Tirar um print aqui dos nossos campos. Fantástico. Muito bom. Vou deixar eles escolherem, tá? Ah, uma coisa que eu quero dar uma olhadinha. Como é que está a nossa tecnologia? Aqui, ó. No! Galera! Vale muito a pena, pessoal. Olha só. 1628. Eu estava com 1500 e alguma coisa. 1520. 1500 e pouquinho. Bater aquela casa ali, ó. No ponto que a gente bateu ela, já me deu 100 pontos de tecnologia. Ou seja, eu tenho... Eu não... Mesmo minerando aquela mina inteirinha, eu não faço 50 minerando. Agora, cortando a madeira, né? Claro que a madeira também dá bem pouquinho. Não dá 50. Tá? Não. Bem menos. Mas olha aqui, ó. Batendo a casa vale muito a pena, hein? A vontade que eu tenho é de botar uma casa dessas, bater, desconstruir. Bater, desconstruir. Bater, desconstruir. Porque eu estou com o perkzinho aqui, ó. Da habilidade. De... O perk da habilidade aqui de recuperar, ó. 50% dos recursos na destruição das estruturas. Então... Bacana, né? A gente vai... Bate... Desconstrói. Recupera 50%. Bate de novo. Farma mais madeira. Posso fazê-la toda de madeira e galho daí, né? Porque é mais fácil. Vou pro meio do mato e fico fazendo. Até eu pegar nível... Até pegar nível... 5.000, ó. Pegar os 5.000 aqui eu já estou felizão, cara. Pra liberar a mina. Uma boa, né? Galera, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou recolher... Ah, pena que eu fiz. Mas eu vou recolher essas carnes... Não, os caras não vão comer. Mas eu vou pegar essas carnes cruas... Junto com... Com os legumes ali que vão ser colhidos. E vou fazer as sopas. Vamos liberar aqui, ó. A receita. Cozinha. Aqui, ó. Beterraba e carne. Não é essa que nós queremos. Ensopado. Cenoura e carne. Essa daqui é uma que nós queremos. E... O caldo. Olha o caldo. Leva três carnes, pessoal. Três carnes. E o ensopado, que é cenoura, leva duas carnes. Dá um pouco mais de alimento, ó. Cinco de alimento. Mas nós vamos fazer os dois. Tá? Vamos fazer os dois. Beleza. Agora eu quero ver essa gente ficar com fome. Eu vou ter que fazer muita tigela. Isso é uma coisa que eu vou ter que fazer, né? Vamos só... Deixa eu só ver aqui de novo. É... Tigela de madeira. Beleza. Vou fazer umas quantas já, minha gente. Enquanto eu termino a casa ali, eu vou fazer umas tigelas. Vou ter que pegar madeira. Tô sem toras aqui. Sem nada. Só tô com galho. Graveto. Largar esses gravetos e pegar madeira. Fazer tigela e terminar aquela casa. Já voltamos. Bom, minha gente. Acabei de fazer várias tigelas aqui. Deixa eu ver quantas deu. Fiz 85 tigelas. É muito fácil de fazer. Né? Acho que eu vou depositar elas aqui por enquanto. Puxar elas aqui dentro. Largar esses gravetos aqui também. Apenas. Largar as tigelas. Tigelas. Tábuas. 12 tábuas. Eu acho que é o suficiente lá pra gente terminar a nossa construção. Ah, uma coisa muito importante aqui, ó. Nossos agricultores trabalhando ali, né? Com afinco, liberaram tecnologia aqui pra nós, ó. Na parte da agricultura. Casa de gansos. Foram aos 512 pontos, então. Podemos já fazer a casa de gansos. Se nós... Né? Claro que agora não vai ser. Agora não... Não tem porquê. Aí. Fiz o cálculo certo. Pronto. Nossa casa pronta, pessoal. Vamos ver como é que ela é por dentro. Ah, eles podiam colocar uma mesa, né, cara? Eles podiam ter feito uma decoração pra essa casa aqui. Pô, podiam ter feito, cara. Tá. Gerenciar. Como é que eu... Como é que eu pego? Não me lembro como é que eu fiz pra... Pra pegar essa aqui como minha. Eu acho que eu vou destruir a outra lá primeiro. Ó, eu vou recuperando todos... 50% de tudo, ó. Eu recupero. Opa. Parece que eu dei uma... Uma marretada na... Izebora. Tá. Boa. Vamos ver agora. Eu acho que quando eu clicar ali, ela vem pra mim. Mas que droga. Tá. Na realidade, dava pra ter feito sem precisar destruir. Mas tudo bem. Eu não ia ficar com aquela casa lá de qualquer jeito, tá, pessoal? Agora a gente vai ver como a gente vai fazer o nosso próximo lote de casas, né? Quando a gente precisar. Uma coisa que é importante, que eu tenho que dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu ver se nós temos mais mães, né? Não, ainda não. Só as duas mesmo. E mais a Izebora. Tá. Beleza. Mas já estamos com mais quatro gestantes aqui, ó. Ou seja, a próxima estação, provavelmente, a gente vai ter sérios problemas de pessoas pra trabalhar, cara. Eu vou ter que fazer muitas ações por conta própria, né? Muitas ações por conta própria. Pô, o cara já tá fertilizando. Caramba. Eu queria que eles colhessem primeiro as coisas. Mas tudo bem. Deixa eles trabalhar aí. Não vou me envolver com isso, não. Deixa eu ver como é que tá aqui os alimentos. Tá. Aí as maçãs, frutas. Agora eu acho que fome a galera não vai passar mais. Vou fazer o seguinte. Eu vou colher, pessoal. Vou colher lá o repolho. Não, vou colher a cenoura. Vou colher a cenoura. Vou dar uma ajudada ali pra que a nossa funcionária da cozinha comece a... Até porque é rapidinho aqui colher, ó. Ela comece a já fazer as sopas ali, os caldos. Porque eu botei 50% do tempo dela pra fazer a de cenoura e os outros 50% pra fazer a de repolho. Ela não vai mais assar a carne, porque a carne agora não vai ser mais assada. A gente vai fazer só esse tipo de comida aqui, ó. Eita, pesadão. Colhendo o resto do campo de cenoura aqui, minha gente, eu vou colher o repolho agora. Quero ver se a nossa funcionária lá vai trabalhar, cara. Porque eu não vou conseguir colher todo esse repolho aqui. Eita, eu vou colher o repolho aqui. Olha que legal, tira o miolo dele ali, né? O repolho mesmo, se fica as folhas, ó. Muito legal. Bom, tô fazendo uns ensopados aqui, minha gente, pra ajudar um pouco na parte da cozinha, tá? Pra acelerar esse processo aqui de alimentação dos nossos aldeões. Ó, o pessoal já colheu a pera, beleza. E... Só que eu não vi a cozinha fazer nenhum ensopado ainda, não sei porquê. Não sei porquê. Inclusive eu vou pegar um desses aqui pra nós. Vou comer. Muito bom. Nossa. 25 de alimento e 10 de água. Excelente. Gente, eu acho que... Ó, fez, ó. Fez um caldo. Beleza. A nossa cozinheira, pelo menos, tá trabalhando. Ela fez um caldo. Eu acho que o problema de alimentação da nossa aldeia agora, tá? Com esses ensopados e com os caldos, tá resolvido, né? A gente tem mais fruta ainda pra complementar. Tem as frutinhas que o pessoal também colhe. Ou seja, tem bastante coisa. Eu olhei, pessoal, agora, tá? Isso aqui não existia antes. Eu nunca tinha visto, tá? Alimentos classificados por uso. Né? Então existe uma classificação aqui, ó, de uso dos alimentos, ó. Então primeiro eles consomem, ó, os caldos, né? Os ensopados, os mingau. Primeiro eles consomem os pães, as pizzas, digamos assim, as tortas, né? E os tartás, olha só, a torta de cereja. Pra depois eles consumirem as coisas menos nutritivas, ó, os alimentos mais crus e etc. Por último, na fome, pessoal, eles consomem até a coisa podre, tá vendo? Eles consomem o podre, a fruta silvestre. Eles consomem o que tiver, os cogumelos, carne crua. E isso aqui também vai dando infelicidade, eu acho, provavelmente pra eles, né? Por eles tá comendo coisas ruins, cara. Mas eu acho que agora a gente tá fornecendo bastante alimentos variados. Creio eu que esse problema aí de comida não vai mais acometer a nossa aldeia. Literalmente a nossa aldeia estava passando momentos de fome, de carestia mesmo. Até o consumo da água vai ser menor porque eles vão se hidratar com os próprios alimentos, né? Com as sopas, vocês viram ali, ela dá 10 de água, né? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Bom, agora vamos ver o seguinte, minha gente. O que nós temos que fazer aqui? Eu preciso, preciso, upar mais construção. Isso é uma coisa, eu tenho que upar construção, cara. E pra isso eu preciso, né, talvez bater construção ou ficar aplainando madeira, né? Pra gente pegar os 5 mil aqui. Posso fazer a casa de gansos, mas isso só vai dar mais imposto pra gente, né? A gente vai ter que pagar imposto sobre a casa de gansos e eu não vou criar gansos agora, né? Nem as galinhas eu consigo criar por conta de que a gente vai ter uma falta aí de trabalhador gritante até essas mulheres aqui deixarem ser mães e voltarem a trabalhar, né? Poderia fazer mais casas e chamar só homens, né? Porque também chamar homem e mulher, daí o que que acontece? Ou chamar só as mulheres, né? Porque as mulheres, elas... Se elas engravidarem, é mais consumo de comida. Opa, me deu uma aguinha? Não, um suco de pera. Tá. Deixa eu ver se ela vai pra dentro de casa. Não. Deu um suquinho de pera pra nós. Muito bom. É, eu... Pois é, não sei, minha gente. Se eu também... Se eu fizer as casas, vai dar bastante imposto, né? Mas... E tá crítica a situação também pra gente conseguir recursos, né? Financeiros. Mas a minha próxima leva de casas vai ser aqui, ó. Eu acho que cabe uma... Duas... Três... Olha... Apertar... Se apertar... Dá cinco casas aqui. Cinco casas, hein? Acho que dá pra gente colocar. Outra coisa que eu percebi também, pessoal, que realmente um inscrito tinha avisado pra nós. O celeiro, pessoal. O celeiro, pessoal. Olha só. O celeiro. Olha aqui, ó. O campo, por exemplo, do repolho e da cenoura estão muito longe do celeiro, ó. E aí a eficiência é baixa. Eficiência mais baixa. Isso é uma coisa nova. Não tinha isso quando eu jogava na primeira temporada, tá? Então eu tô pensando em colocar o celeiro aqui em cima, assim, ó. Botar aqui. Bem aqui nesse espaço aqui, ó. Porque daí a gente vai estender os campos pra cá e lá pra cima. E aqui pra baixo eu não faço mais campo, né? Não vou fazer mais campo aqui. Então ali vai ficar um lugar bom de nós ter um celeiro, cara. Eu acho que eu vou fazer isso. Vou bater o celeiro ali. E esse aqui a gente libera espaço pra gente ter outras coisas aqui. Tá? Coisas de craft, tá, pessoal? Quero ter a cabana do construtor. Talvez eu vá tirar essa do herborista aqui depois, ó. E vá colocar ela pra cá também. Porque aí a gente faz uma rua aqui, ó. Eu quero fazer uma rua que dê acesso a essa parte aqui, ó. A estrada aqui. Pra no futuro a gente colocar talvez a cabana de pesca aqui, ó. Então são planos, né? São planos pra nossa... Pra expansão aí da nossa aldeia. Ela tá crescendo organicamente, né, minha gente? A gente tá jogando, vendo as necessidades e crescendo ela organicamente. Existe herborista nível 2? Existe, né? Deixa eu ver. Tem. Herborista 2, ó. E cabana de pesca 2. Muito bom. Deixa eu ver aqui também na parte do craft. A gente tem... A taberna, né? A gente vai ter que arrumar mais lugar pra ter a taverna. E também tem as bancadas de mercado. E eu tenho daí pra fazer... Aqui... A mina fica a laga, o pão de madeira já tem lugar, o armazém já tem lugar. A cabana do construtor. Tá. Então tiramos o celeiro daqui. E aqui a gente encaixa a cabana do construtor. Se ela... Tem que ver qual é o tamanho dela, né? E nesse espaço aqui, a gente pode trazer pra cá, derrubar essa árvore aqui talvez, trazer pra cá a cabana do herborista. E aí aqui a gente passa uma rua e um portão. Vai ficar legal. Vai ficar legal. Vou fazer essas alterações aos poucos, tá? Aos poucos. Bom pessoal, começando o dia aqui, já comi um mingau ali de café da manhã que a nossa excelentíssima esposa, a Izebora, já ofereceu. Eu fiz aquilo que eu comentei que eu ia fazer. Reposicionei aqui o herbalista e a cabana de... De extração de argila e pedra. Botei um pouco mais pro lado. Já planejando aqui, ó. Já deixei a rua que nós vamos fazer. Vai dar acesso à estrada aqui lateralmente. Beleza? Retirei o celeiro daqui, pessoal. Vai sobrar esse espaço todo aqui, talvez. Inclusive a gente... Eu não sei. Por enquanto vai ficar assim. Talvez tenha mais... Tem mais a cabana do construtor pra gente colocar. De repente aqui a gente pode fazer a entrada da aldeia. E talvez a gente faça até uma feira aqui. Colocar as lojinhas de feira. Ficaria legal, né? E eu botei o celeiro lá, ó. Perto dos campos. Porque daí eu não vou ter nenhum campo, ó. Ele abrange todos os nossos campos, tá? Nenhum deles fica distante. Então fica com a produção baixa, né? Prejudicada. E como eu larguei dois de dez lá dele pra baixo e deu certinho, eu posso largar mais lá pra cima, ó. Mais dois campos, né? No caso aqui, um. Já tem até um aqui. Eu posso... Essa quantidade aqui eu posso botar mais pra cá, ó. Eu posso vir com um campo no mínimo até aqui assim. E vai abranger o nosso celeiro ali numa boa. Olha, ele ficou bacana aqui, ó. Ficou tipo com uma escadinha, ó. Ficou bem legal. Olha só que legal. Show, né? Muito bom. Eu tenho que fazer o conserto de um... De um... Um alojamento de caça tá estragado. Provavelmente é o mais antigo. É o que tá aqui. Aqui. Perfeito. Muito bom. Bom, estamos no meio da estação. Eu vou aproveitar. E vou minerar, né? A gente tem que minerar. Deixa eu só dar uma olhada como é que tá a produção de estrume fertilizante. E como é que tá a quantidade de alimentação animal também. Acabou a alimentação animal, hein? Fertilizante tem pouquinho. Tem bastante estrume. Bom, a gente vai ter que fazer o gerenciamento aqui de novo do... Do celeiro. Porque eu destruí, né? Eu acho... Que eu vou colocar... Trigo, por enquanto, eu não tô plantando. O que que eu tô plantando? Linho. Centeio. E aveia. Então, eu vou deixar... Esses assim. Fertilizante. Estrume. Eu vou botar um pouco mais. Eu vou botar, assim, 30%. Aqui eu vou botar... Aqui, na realidade, tem pouco, né? Eu vou deixar 5% só pra caso alguma coisa... Que eu vou botar mais. Acho que eu deveria até botar mais aqui. 25. É, isso aqui é o tipo da coisa que eu vou ter que fazer na mão, né? Eu vou ter que fazer um pouco de fertilizante eu mesmo. Linho, centeio, aveia. Alimentação animal. Vou botar 10 aqui só pra... Tá, beleza. Aqui eu vou, então, botar o resto. Tá. Show de bola. Por enquanto, vai ficar isso aí. Aproveitar e vou comer. Antes de eu ir pra mina, né? Opa, não é aqui. Tá, perfeito. Eu até vou levar um pouco de... Vou levar essas... Vou comer essas frutinhas aqui também. Bom, pessoal. Eu fiz 4 picaretas de pedra, né? Porque não existe a picareta de bronze. A próxima picareta só existe a de... Desculpa. Existe a de bronze. Não existe a de cobre. Eu, por enquanto, só tenho cobre, né? Não tenho a tecnologia do bronze ainda. Apesar de poder fazer já o bronze, A gente não liberou a segunda ferraria. Daí libera as receitas com bronze, né? Fiz 4 picaretas de pedra. Deu pra pegar todos os... É... Todos os nods de cobre e algum pouco de stain. Eu vou levar pra base. E... Vou derreter. Vou fazer o zingote, né? As barras. E aí a gente vai usar pra vender, né? Vamos fazer faca. E vou fazer umas flechas também de bronze. Pra deixar guardado. E o resto a gente vai vender. Pra fazer grana. Retornando pra nossa aldeia aqui, pessoal. Nossa pequena cidade. Consegui caçar dois bisões. Relativamente fácil caçar o bisão depois que tu pega a manha. No início do jogo, na primeira temporada, era muito fácil. Aí depois o bisão começou a... A revidar, né? Deu cinquenta carnes os dois. E aí com ele revidando, pessoal. Tu tem que pegar e... Usar a lança. Quando ele for te dar a cabeçada, tu dá uma lançada, né? E aí praticamente tu já mata ele, né? Bom, eu achei num barril duas mudinhas de pera, ó. Então vamos colocar ali no nosso comar de peras. Cadê a nossa pereira? Cadê o nosso saquinho? Tá aqui. Ótimo. Pera. Mais duas. Excelente. Ótimo. Muito bom. Já tô morrendo de fome e sede. Ô coisa. Opa, tranquei nas árvores. Ai, ai. Mas é isso aí, minha gente. Com esse entardecer aí... Olha que bonito o jogo, né, cara? Eu vou me despedindo. Agradeço a audiência de todos. Nos vemos na continuação da nossa aventura. Valeu.